Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? Hã? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Tanan, 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 tanan Aqui estamos nós Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral Estamos de férias É verdade, mas tínhamos prometido Que algumas vezes iríamos interromper este período Para fazermos programas em direto É o que está a acontecer justamente agora Praticamente no meu último dia de férias Jorge Martínez é a razão principal Para termos interrompido o nosso período de férias E porquê? Bem, porque Jorge Martínez é um dos maiores fenómenos Sobretudo das redes sociais deste ano de 2020 Ele próprio também interrompido Martínez, em Fevereiro deste ano Tu tens um viral na internet Eu nunca tive um viral na internet O que é que é ter um viral? O que é que é ser um viral? Grande Fernando Olá Olá, estás bom? Ora bem Eu vou ter o último dia de férias Mas é sempre um dia para recordar Neste caso, porque me fazem grande Ouve, interromper para te entrevistar a ti E é uma honra dito já Não, para mim é que é uma honra estar aqui a falar no teu programa O que é tornar viral? O que é ficar viral? Eu pergunto a quem conseguiu fazer com que isto acontecesse Porque eu também nunca tinha conseguido uma coisa tal Não sei Mas isso que foi, não sei E eu acordei meio esquecido pelo país E, melhor, deitei meio esquecido, como eu disse E quando acordo estou super famoso Eu disse, mas o que é que se passou? Epá, eu tenho uma intenção clara de vir a fazer um videoclipe Uma música na Belgesca no Atómium Mas isso era antes Ou melhor, aconteceu depois no Atómium E então, este de repente Algo veio de Marte Ou do planeta Gualguer E zá, caiu ali E eis que o Marte ainda está viral E este parágrafo Começo a ligar, não é? Eu fiquei estupefacto Mas espera Tem que haver aqui uma razão Quem é que terá partilhado o teu vídeo? Alguém o partilhou Não é? Uma outra pergunta Como é que isso acontece? Não sei explicar minimamente É uma coisa extraordinária Tu deitas-te calmo, na boa E no dia seguinte Pá, pá, pá Tu telefonemos E mais isto, e mais aquilo E mais todas as televisões E isso aqui Mas o que é que aconteceu? Mas eu fiz alguma coisa E estava a dormir Bom, primeiro ponto E portanto, como estou a fazer Só uma partida E é um mês incrível É curioso Porque para além da tua música É a tua noção de pianotecnia Que basicamente É destacada por todos Estas imagens São inacreditáveis Aliás, para as pessoas Que nos estão a ouvir Na Antena 3 Saibam que estamos a transmitir também No Youtube No Facebook E no Instagram Onde podem ver as imagens Se é que nunca viram Jorge Martínez Eu considero manifestamente impossível Se respiraram em 2020 Martínez Em Fevereiro A tua vida muda Há que dizer Que tu tens uma carreira De 30 anos E a verdade Este vídeo O que é que Sei lá Que convites é que tiveste Depois do vídeo? Bem, eu tive Dezenas de convites Se calhar uma centena deles Porque eram muitos Não é? Mas sem prontar Sem conseguir Dar conta deles todos Mas recebi vários convites É evidente E eu quero aqui ressalvar Que esta situação Para já o silêncio Já o cantava Esta canção Já foi editada Portanto já tinha 10 anos Portanto Não era nada de novo O vídeo Que acontece Foi gravado Na cidade de Ribeira Grande Na ilha de Santiago Nos Aceres É uma atuação Igual a tantas outras minhas A questão aqui Que se denota É que normalmente A pirotecnia É usada de noite Ou no interior do programa Não portanto Nos programas Onde ganham mais real Se diria assim E neste caso A RT Pessoas Faz um programa Ou convida-me Para um programa Em que obviamente Estamos ali Enfrente à Praça Da Ribeira Grande Pronto Eu como convidado principal Para fechar o programa Com todo o gosto e prazer Aceitei A participação do programa Longe de imaginar O que é que vinha aí Portanto Eu faço a minha atuação Normal Absolutamente normal A pirotecnia Que as pessoas ficaram Indiabradamente Loucas Direi assim Ou extasiadas É algo que já Usa Também Tu já Tu sempre fizeste isso Aliás eu lembro-me De tu ires Ao 5 para a meia-noite Com Pedro Fernandes E de novo A pirotecnia Ser o grande Destaque Essa vai ser Cada vez mais A tua aposta Na 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 pirotecnia Nos teus Espetáculos Ou não Vamos lá ver O conceito De usar Pirotecnia No palco É um conceito Que não foi Eu que inventei Isto Já Remota A tempos Muito Muito para trás Portanto Não direi medievais Mas quase Vamos lá ver Rolling Stones usavam Michael Jackson usava Há cerca de 300 expulsões em palco Os Rolling Stones A Tina Turner Os Bon Jovi E por aí fora São tantos Que nunca mais acabam Até aos tempos modernos Portanto E o Jorge Martins Foi o primeiro Em Portugal A utilizar em palco E mesmo em televisão Foi no programa Do Joaquim Letria Em 1900 E ainda batiam Salve ele Estás a falar Da pirotecnia Ou das bailarinas? Não, não, não Estou a falar Da pirotecnia A pirotecnia Que eu usava Embora fosse De fixa Portanto Agora o que estou a utilizar É manual Eu utilizava fixa No chão E portanto Ela tem uma dimensão Que é Aquela que é colocada Conforme a direção Portanto Do pivô Que segura A pirotecnia No entanto Nunca terminaram Os vídeos No caso do silêncio Em que eu usei Na mão Achei muito interessante Que pudesse usar Na mão Ao usar Efeitos pirotécnicos Na mão Eu posso deslocá-los E movimentá-los Como eu pretendo Para onde quero E fazer desenhos Com isso Eu achei Uma ideia extraordinária E que resultou De imediato Isto é É um grande plano Televisivo São grandes fotografias São grandes momentos Que se causam Mas tudo tem a ver Com a mesma ilação De usar a pirotecnia Como sempre usei Não há nada de novo Há sim Uma forma muito diferente De a ter na mão Esta é que é a grande diferença Agora A interpretação é igual Está tudo igual E o conceito Que eu coloco aqui É que ajudou A dar mais performance Ou a dar mais espetacularidade Direi assim Àquilo que é A performance Pronto Agora Sendo eu No cantor Desculpa-me se eu terminei Sim, sim Claro, claro No cantor Performer Que é uma coisa Que em Portugal Já tem o seu problema Básico Porque não estamos Habituados a isso E depois Usar artefactos Que tornam ainda Essa mesma performance Mais outstanding Portanto Mais fora de série Mais espetacular E isso faz com que As pessoas mais se pressa falem E critiquem E elogiem E de todo o género Portanto Acontece aqui Toda uma loucura De opiniões De todas as direções Que eu já estou habituado a elas Portanto eu sei que Umas pessoas odeiam-me E outras amam-me E portanto Tem uns seguidores Que são para eles Que eu trabalho E faço as minhas músicas Os outros Que não gostam muito De mim Paciência Vou ter que levar comigo Muitos anos ainda E muita pirotecnia também Que é para lhe chatear a cabeça Olha Para aqueles que gostam Sobretudo de ti E que acompanham A tua carreira Que já tem mais de 30 anos Que acompanham também Este fenómeno Direito recente Nas redes sociais Um dos grandes virais Do ano Jorge Martínez É um super convidado Que nos fez interromper As nossas férias Para estar aqui connosco Pois bem O WhatsApp da Provaral É o de sempre Estamos em direto Como há pouco vos dissemos 960386272 Enviem comentários Mensagens Perguntas Para Jorge Martínez O convidado de hoje Da Provaral A Provaral O WhatsApp da Provaral Qual é o número Qual é o número O WhatsApp O WhatsApp 960386272 960386272 960386272 Jorge Martínez Jorge Martínez Convidado de hoje Se não conhecem O trabalho dele Experimentem Procurar no YouTube Por exemplo O tema silêncio Que Basicamente Quantas partilhas É que terá o tema silêncio Neste momento Martínez Caminho dos 400 mil Não, desculpa Não, não Visualizações Ok, ok Sim, sim Era o que eu queria dizer Basicamente 400 mil visualizações É bastante Não, não Não é o silêncio O silêncio tem 120 ou 150 Assim uma coisa Eu penso que estávamos ainda Com o viral O viral é que chegou Olha, vamos colocar aqui Então Uma primeira mensagem Do Pedro Olá Prova Oral Olá Jorge Martínez Algumas perguntas breves Aqui vai Primeira Como é que tu consegues Ter tanto estilo? Um pouquinho mais a sério A primeira pergunta Que eu te faço É Antes intitulavas-te Como Jorge Rocha Provavelmente É o teu nome de batismo O porquê da mudança Para Jorge Martínez Porquê Martínez? A outra pergunta é Como é que nasceu Aquela ideia De usares aquele fogo De artifício Na tua coreografia Da canção Silêncio E gostaria de te agradecer A ti A muitos artistas Como tu Que muitas vezes São um pouco maltratados Pela comunicação social E por uma certa inteligência E que Todos os anos E principalmente Todos os verões Dão um colorido Às festas públicas Populares Que infelizmente Este ano Não se realizam Muitos parabéns Sucesso E continuarei a ouvir Alguns dos teus hits Nomeadamente A música Silêncio Ok Quer responder Aqui ao Pedro Eu sei que Por exemplo A alteração do teu nome Teve a ver com os teus pais Verdade? Para já Agradecer ao Pedro Esta mensagem Porque na verdade Ele vai buscar Vários detalhes E a loucura final Do Silêncio É uma coisa Que eu recebo Diariamente De montanhas De gravações Do pessoal Principalmente agora Na fase de praia De férias Em que É a loucura Ao saltarem Pais Pesci Ok Mas passando A mudança de nome Tem a ver com os meus pais Efetivamente Com Jorge Rocha As lipsticks Jorge Rocha Tal como o Pedro Foucault É o meu nome De batismo E então Eu usei o Jorge Rocha Juntando com as lipsticks Lipstick Que vem de trás Que foi um balé Que eu tive em Portugal Ainda na fase Anterior Às lipsticks Do qual Eu também Fui bailarino Coreógrafo Portanto E o nome do balé Chamava-se Lipstick E depois Transporto Para a música Juntando o Jorge Rocha E temos então Esse projeto A Corugavia Sempre teve muito presente Nas tuas músicas E nas tuas apresentações Sim, sim Mas deixa-me só Ainda terminar Que Jorge Rocha Acaba No final da década De 90 Quando eu faço A transposição Para Martínez E aí Sendo a minha mãe Martins Só juntei o EZ E fiz Martínez Para ser mais sonante Mais exótico Mais latino Sim, sim, sim E portanto Foi por aí Depois a mudança Até porque Fazia sentido mudar tudo Mas a história Depois da mudança Eu posso contar mais à frente Porque era inevitável Depois de tanta perseguição De uma década Que eu tivesse que desaparecer E fazer qualquer coisa E eu realmente Espera, espera aí E se interessa-me Tanto a perseguição De uma década Como assim Martínez Consideras-te perseguido Ou consideravas-te perseguido? Eu fui perseguido Durante uma década inteira Não-stop É uma coisa extraordinária Como assim? Este ano Com o tempo Ainda vou colocar Nas minhas páginas Na net Um vídeo Onde E fotografias mesmo Também Onde estará Explícita Uma década De imprensa Imprensa que engloba Todos os jornais Que eu consegui Alcançar e apanhar Dezenas Ou centenas De entrevistas Que foram dadas Nessa década Destaques incríveis No Expresso No Real Notícias No Expresso No Expresso A Felícia Cabrita Que é um nome Bastante conhecido Ela dizia Que tu eras O Prince Português Mas houve que Entabilidades também Como o Ricky Martin Português Em que é que ficamos Martínez? Lá estamos Lá estamos E são coisas Cada uma no seu tempo Estávamos na década De 90 O projeto Era um projeto Pop Rock Dentro da linha Do mecanismo Que tínhamos em Portugal Da política de palco Havia uma ausência Muito grande De falta de movimentação De falta de visuais De falta de atitude De falta de rasgar De entregar De paixão De jogar Os 90 minutos De jogo Ali em grande power Isso não existia Era um conceito Diferente Na calma Tudo Com muita Rigidez A tal história De não dar vento Por causa de agarrarmos Ao tripé Por causa de não cairmos Então era tudo assim Quando aparece O Jorge Rocha Com as Lipstick Levou tudo Mas é que parou Parou mesmo Eis que Nos passados Dois, três anos Temos Dezenas e depois Centenas de cantores Por país fora A passarem a utilizar Uma adaptação De bailarinas Também Atrás de si No palco Ora bem Isso acontece Efetivamente acontece Mas longe De chegarem Ao perfil E à dimensão E portanto Àquilo que era A montagem Scenográfica E coreográfica Dos Jorge Rocha Dos Jorge Rocha Dos Lips Era muito difícil De chegarem lá E por uma razão Muito própria Porque eu Além de cantor Era bailarino É evidente Que há aqui Um promenor Que eu quero Realçar Quando a Felícia Depois vai Faz Após tanto sucesso Que íamos Pelo país fora Principalmente Vincado Após o grande sucesso No programa Do Joaquim De Tria Em 1991 Em que Utilizámos Pela primeira vez Também a televisão Pirotecnia Foi uma surpresa Para toda a gente Tínhamos Nesse programa Para quem se recorda Duas Dois entrevistados De peso Neste caso Era o grupo Jorge Rocha Lipsic E era o engenheiro Tomás Taveira Como toda a gente Conhece Das Torras Amoreiras Não é bem Por causa Das Torras Amoreiras Mas sim Também está Muito ligado Ao cinema Pronto Mas havia Um escândalo Na altura E esse escândalo Portanto fez com que o programa Tivesse uma audiência Extraordinária O país parou Para ver aquele programa A passagem No grupo Naquele programa É diabólico O país transforma-se E a partir daí Surge tudo Nós tínhamos que ir Para os espetáculos Com sacos e sacos Era daquilo Que mostramos no programa Que havia uma cuequinha Com o símbolo Das lipstick E não sei o quê É pá Surge o clube de falhas Surge a loucura Surge a nova gente A TV 7 dias As revistas Todas nacionais A chamar Era preciso fazer Muitas produções fotográficas E logo assim O que é que nós tínhamos? Tínhamos Evidentemente Uma procura Incessante Nos espetáculos De dezenas E dezenas De cuecas Tinham que ser vendidas Ao fundo Porque eles já Ninguém queria ser Vida disso Martim Isso é verdade É verdade E pior ainda Nas queimas das vidas Ao fim da macacada Não estás bem a ver Nas queimas das vidas A loucura do pessoal É que valia tudo Até despidem-se Para meter umas cuecas E vestiria-me as cuecas As lipsticks Estás a ver, não é? Para meter o naquilo Também Pronto Isto acontece Leva a Felícia Mais à frente Depois então sim O Jornal do Expresso Uma vez que Junto dos mídias Cor da Rosa O grupo tem um impacto Brutal Em Portugal Talvez nunca se teria visto antes Não faço ideia Mas o que acontece É que a perseguição Era total Porque nós somos Um grupo do Porto Nossa Quando eu digo Um grupo do Porto Significa que estamos A 300 quilómetros de Lisboa E isso houve sempre Uma grande diferença Uma dificuldade maior De estar presente De estar lá em cima Então nós Eu vivia uma corrida constante Porto de Lisboa Achas que é uma desvantagem? Pois Na altura nem havia Ainda autostrada Não é? Mas a desvantagem Era Era extremamente Importante Porque estar em cima Do terreno No terreno de jogo Ali A mão de semear É uma coisa Estavas a 300 quilómetros Estavas muito longe E não chegaste tão rápido E portanto eu perdia Muitas oportunidades com isso Houve fases da minha vida Que eu tive que estar Em Lisboa Muitos meses seguidos Martínez Mas quando tu dizes Que és perseguido Queres dizer que tinhas Má imprensa É isso? Não, não, não A imprensa É o meu salvaguarda A imprensa faz tudo Porque as televisões Tinham medo de me levar E surge aqui Um panorama inacreditável As televisões tinham medo? Exatamente Nós temos aqui Eu estou no caso De RTP Porto Que eu costumo dizer Que são É pá Mas isto é a verdade E eu como sou uma pessoa Da verdade Digo as coisas Que são verdade Eu se tenho Algumas pessoas Que me tentou Sempre bloquear Por um X à frente É percebo Até RTP Porto Mas já não é RTP Lisboa Por exemplo Não tem nada a ver Ou assim Ou TV já não Mas aqui Fiquei sempre com um problema Porque talvez Por ser de Gaia Isto de ser de Gaia É terrível Não me dá nada Aqui para mim Nada Oh Martínez Eu nasci em Gaia Repara Onde é que estás? Estás a fazer aí? Estou encampolido É verdade As coisas alteraram-se Ah pois Já respondeste Aqui se calhar Não eras o Fernando Alvindo Hoje Estás a entender? Será? É verdade Aliás Agora É jogadores de futebol É treinadores É tudo Nós temos que ir para fora Mas isto já estou a esperar Chegar a um aspecto global Para ganharmos dimensão Internacional E mais respeito Um artista Tem que conseguir fazer Brilharedes Outside Fora de Portugal A partir daí O povo português Já todos dizem Uau Fez sucesso ali Fez sucesso acolá É muito bom Antes não era Claro que era Era igual Era o mesmo Mas é assim que funciona o Portugal Aos artistas é assim E este é já um conselho Que eu deixo a muita gente Que seja a começar Tentem fazer uma carreira Também não só Remetida a Portugal Mas sim fora Voltando à Folinha Gabrita Ela faz-me uma grande entrevista Num espetáculo Que me vai seguir Em que vamos A terra perto Da pova de Varzim E nesse espetáculo Num dia de chuva Mais ou menos ainda Muito antes do verão Ainda era um bocadinho Primavera Mas quase inverno E o que vai acontecer É que nesse dia Nesse dia Está a chover O palco Era colocado Em frente a uma igreja Tínhamos um plano De terra Que depois com a chuva Ficou tudo em lama E ao lado do cemitério Portanto lama Igreja Cemitério Só faltava Os mortos Do Michael Jackson Do thriller E entrarem dentro Da cena Era extraordinário isto E a conclusão Eu pensei Mas vai ser terrível Oh Felicia Não podia ter vindo Um espetáculo pior que este Chuva Não vai vir ninguém Isto é terrível Vai ser um horror Ok Vamos para o jantar Estamos lá A fraternizar E isto que Os meus técnicos Vêm dizer É Paulo Jorge Acho que Afinal de contas Isto não vai ser tão mau assim Então porquê? É pá Porque estou a chegar Camionetas E camionetas de gente Estás a brincar comigo Só pode Como é que é possível? Olha Vai Prepara-te Prepara-te Que isto vai ser mesmo em grande E eu Graças a Deus Quando eu vou espreitar E vejo que aquilo O recinto do Do espetáculo Estava a ficar Altamente preenchido E ainda faltava um bom tempo Eu pensei Bom Felicia Vais assistir a um grande espetáculo Isto vai ser um espetáculo De entrega total De raiva De vontade De querer levantar Efetivamente os mortos todos Não fico nenhum lá na campa E assim foi E vem-nos um espetáculo brutal E depois A Felicia No sábado seguinte Depois de ter visto o que viu Faz uma entrevista Pois Faz cinco páginas Da revista Mais Mais Chamada de atenção Na capa No expresso E depois Intitula-me De príncipe português E é a partir daqui Que eu sou Rotulado de príncipe português Não tenho hipótese nenhuma Ou seja Não fui eu Que coloquei o rótulo A mim pronto É A Felicia Cabrita Ela está em todas Não é? Bom E a partir daí Sendo ela Era E na altura Era a jornalista Mais credenciada Número 1 em Portugal Portanto Não era uma jornalista qualquer E depois A partir daí Temos todos os jornais nacionais Interessados Já não só Apenas A imprensa Cor da Rosa Mas todos os jornais Elitistas Portanto Todos os jornais Sejam políticos Inclusive Já toda a gente Queria entrevistar O Jorge Lá está A tal mudança Bastou alguém dizer Olha que isto vale a pena E já vai toda a gente ver Martínez Ia-te chamar agora Felicia Cabrita Deixa-me dizer Que nós temos muitas mensagens Justamente Porque as pessoas também querem Falar contigo E querem deixar aqui A sua opinião Vamos ouvir A Catarina Bom Queria perguntar A Jorge Martínez Na que ele arranja Toda a sua inspiração Para criar Os fantásticos Videoclipes Para as músicas dele Obrigada É verdade E este último Atómium É também ele Uma espécie Quase de curta-metragem Martínez Eu Sinto Que tu te moves Como se estivesses Sempre Num filme Catarina Muito obrigado Mais uma vez Pela participação E pela questão Que colocas E a questão De ter o filme Como inspiração Ou ter uma produção Na linha Ficematográfica Como referiste É cada vez mais O futuro Ou seja Eu vou apresentar E já comecei Através do Portugal na frente Já agora Com o Atómium La Revolución Forming Estegou Igualmente E as próximas canções Que vierem aí Vamos estar Sujeitos A ver Não ouvir Apenas uma canção Mas também Em simultâneo Termos um clipe Que nos leva E remete A mente Para um filme Para algo A nossa imaginação Vai voar Voar em determinados Padrões Em determinados Aspetos O que vai enriquecer A perspectiva Que temos Da própria música Já pensaste Ser realizador de cinema Martínez Bom Essa é uma outra questão Porque eu sempre Tive essa vontade De fazer E que Não tinha como Não havia solução Como é que eu vou fazer Uma coisa que não tem condições Até que reuni as condições Após tantos Tantos videoclipos Em que eu fui montando Portanto Fazendo a edição Deles próprios É isto que fazes a edição Dos teus vídeos Sim, sim Na Austrália No Canadá Agora Vamos ter Em breve também Em Salta África Na África do Sul Portanto Nos Estados Unidos Na Bélgica Em Espanha Em todo lado Ou seja Mas isto dá muito trabalho E prende-me muito tempo Mas eu tive sempre Essa questão De querer De querer fazer algo Que me ultrapassasse Os limites E como eu sou uma pessoa Que não consigo estar sempre Numa determinada linha E ficar Morrer nessa linha Não pisar a linha Isso não joga comigo Eu tenho que estar sempre A inovar À procura de algo diferente De criar situações Por vezes posso surpreender E as pessoas Terem reações De todo género Mas é mesmo assim Isto é o espetáculo E o espetáculo Tem que ser feito Em todas as vertentes E de todas as formas Seja num vídeo É verdade que estás A fazer um filme É Já lá vão cerca De 5 anos de produção Sensivelmente É um filme que Passa por Cerca de 20 cidades Pelo mundo Em 4 continentes Aproveitando Muitas das Turres Que tive Ao longo Dos últimos anos Foram sempre filmadas Cenas e mais cenas Na sequência Do filme Como era preciso fazer E temos agora Algo que Eu próprio Que me ultrapassou Os tais limites Quer dizer Como é que é possível Eu ter um filme Que passa em 4 continentes E cerca de 20 cidades Pelo mundo É extraordinário O cinema Nunca Não recorria Nenhum O filme vai se chamar Waiting for you 07 É um filme extraordinário Teve cenas De ação Nas quais eu nunca Recorria a duplos Inclusive Tive cenas Em que Tive duas costelas Partidas Em lutas Tive problemas Musculares Tive várias situações Que se passaram Mas que enriquecem E estão Fazem parte Do filme Porque estão mesmo Gravadas São imagens integrantes As imagens decorrentes Depois do próprio filme Mas quando é que isso estreia? Martínez Quando é que isso Está previsto Para o próximo ano Se tudo correr bem Porque assim Eu sou Sou Digamos aqui Um multifacetado Tenho que fazer tudo Eu faço as músicas Eu faço as letras Eu faço os videoclipes Eu edito os videoclipes E eu portanto Tenho que fazer tudo E mais alguma coisa O tempo para mim Não existe Eu não tenho tempo Para nada A não ser para correr Correr, correr E voltar a correr E ter imaginação Rápida Precisa Objetiva E ir logo à primeira Porque quase não tenho tempo Para passar duas vezes Aliás Que mensagem queres passar Com este Atomium? Bom O Atomium é Um videoclipo Foi o último que eu gravei Foi filmado precisamente Em fevereiro Portanto É um videoclipo Que me honra Pelo privilégio Que é Estarmos perante Um ícone mundial O símbolo da Bélgica E da cidade de Bruxelas Estou a falar do Atomium Portanto Foi Portanto Foi feito para a Expo Em 1958 E como tal Portanto Temos ali A possibilidade Com o apoio Do Atomium Que no final Depois de vista As imagens E a música Emagreciaram Com bravos E mais bravos E uma palavra Que eu realço aqui Que é Spectacular Isto vindo do próprio Atomium A palavra Espetacular Para mim Significou muito Que temos Esse reconhecimento De quem está Habituado A grandes produções E sobretudo Que se faça Algo extraordinário Penso que eles Pronto Elevaram Elevaram a fasquia Muito alta Deste videoclip Foi feito Tanto O confinamento Alvin Durante o confinamento Exatamente Depois de ter gravado Em fevereiro Em pleno Início de março Temos então Portugal Remetido a casa Em casa Portanto Eu assumi Que Bom é Tem que ser feito Imediatamente E portanto Eu vou Aproveitar Este tempo Em que vamos Estar todos Fechados Aqui em casa E eu vou Trabalhar Exaustivamente Na construção De um videoclip Que Enalteça A qualidade E o nível Internacional E mundial Que é o Atómio E a Grande Place E a Grande Ré de Rois Portanto Eu direi Os locais Épicos Que representam A cidade de Bruxelas E a Grande Place Igualmente Uma das praças Mais bonitas Do mundo Martínez Mas estávamos em confinamento Como é que conseguiste estar lá? Não, não Eu gravei em fevereiro Não, ok No momento em Março No início de Março Faz sentido, faz sentido Martínez Deixa-me só dizer-te Que a entrevista Está a ser espetacular Mas a verdade É que temos mais Mais mensagens De muitos ouvintes Que querem participar Neste programa O que diz bem Da curiosidade Que os ouvintes A Provaral têm Em relação a Jorge Martínez Temos aqui O Bruno Que nos deixa Esta mensagem Boa tarde Alvin Boa tarde Jorge Martínez Estou aqui Com a minha namorada No carro E ela não conhece Jorge Martínez Apesar de gostar Muito de pirotecnia Um abraço E boas férias É pena que não conheça Jorge Martínez Que é o nosso convidado De hoje António Pedro Moreira Será que conhece? Eu, grande Jorge Pá Espero que me lembras Foi há um ano E tal Não vai fazer dois anos Em novembro Tu vieses Foste performer Performer do aniversário Do Gonçalo E do Tiago Na fábrica Do Braço Prata E foi uma absoluta loucura Para toda a gente Andaste lá em homens E pá Só queria relembrar Esse momento Abraço Sou o Pedro Abraço ao Dinho E não sei se está mais Alguém em estúdio Porque liguei agora mesmo Aí está António Pedro Moreira Deixar aqui uma mensagem Bruno Raposo Também a querer Entrar no programa A conta que se pode fazer Ao Jorge Martínez É Onde é que tu arranjaste Tanto estilo Um grande abraço Do Bruno Raposo Do Portal Pimba Um enorme fã É verdade Bruno Raposo Tem o Portal Pimba Que Que podem Devem Devem Seguir Ele já tem há Bastantes anos Já agora Como é que tu definirias O teu estilo Martínez A questão do estilo Nasce num programa Do José Figueiras Que era O Muito Louco As pessoas se lembram Na altura Do qual O Jorge Rochas Lipstick Era um grupo Com o Ediberto Lima Que fazia questão Que era o produtor De programa Na altura de estar lá Se for possível Sempre Ou seja Fomos o grupo Mais vezes Fomos ao programa Do José Figueiras Porque se havia Grupo mais louco Tínhamos que ser nós Que era para partir tudo Portanto E com essa perspectiva Há um Há uma pessoa Um jovem Que está na plateia Uma plateia Que era muito interessada Nesse programa Que era todo Em cima do artista Tipo Dourada Vamos ser Impolidos Para o público Isso era muito bom Pronto Eu gosto Não gosto De barreiras Nem coisas A distância Eu gosto Do público Em cima Porque isso é Extraordinário Pronto Passado ao programa E então surge a pergunta Mas Jorge Mas eu queria fazer uma pergunta Mas onde é que arranjaste tanto estilo? Pronto Essa pergunta Surge e acontece E fica o eterno Porque a partir daí Há milhares de pessoas E sempre eternamente A fazerem a questão Através das décadas Que vão se passando Mas ela está sempre presente Onde é que eu arranjei o estilo? Eu arranjei o estilo Como eu sou Não há mudança nenhuma Eu fui bailarino Eu sou cantor Eu sou ensinador Eu sou produtor Eu sou coreógrafo Eu tenho a perspectiva completa Do espetáculo Em todos os parâmetros Sei como estar no palco Sei como enfrentar uma câmera Sei como colocar o reiamento Para isto e para aquilo E portanto Daí uma vantagem que eu tenho Mas isto Não é nada que venha nos livros Atenção Martínez Quais são as tuas ambições? O que é que tu gostavas ainda De fazer E de ser? Eu gostava de continuar A minha carreira Com muita pujança Gostava basicamente Que aqui em Portugal Me dessem as oportunidades Que eu mereço Acho que há muitos Portanto Representantes De grandes festivais em Portugal Que andam simplesmente A dormir Mas a dormir Há séculos Eu acho que eles deviam Serem todos Até presos E chicoteados Como era antigamente Mas por não te levarem É, exatamente Onde é que tu gostavas de atuar? Há tantos festivais Pelo país fora E o Nambuco agora está em Numeral Estou tendo aqui Na minha cidade Mas havia algum Que tu gostavas em particular? É pá Tanto faz Se fosse... Achas que podias tocar No Alive? No Alive Sim Eu até tive O Pedro Fernandes Houve uma altura Que queria levar-me Para atuar Num palco secundário Lá também Mas também aconteceu Alguma coisa E isso não foi possível Entretanto Eu acho que Se Portugal Não tem E diga-se de passagem Salvo eventuais exceções Que possam estar a fugir Mas eu pergunto assim Mas a malta não gosta De haver um grande performer No palco? Gosta? Não gosta? Eu dizia O caso do Pedro Cabocadinho Ligou Na festa do Gonçalo E do Tiago Que disse que Eu terminei No espetáculo Em ombros É pá Isso faz lembrar Quando a gente ganha A Liga dos Campeões Que se levantou O treinador no ar E não sei o que E foi assim Que acabou esse espetáculo Na fábrica de Brato Prato Há um ano e tal Ah, tu lembras disso? Lembro Foi recente Há um ano e tal Em Lisboa Olha o que é que acontece Aquela malta toda E enlouqueceu Com o espetáculo E eu estou só Estou só no palco Não tenho grandes produções Não tenho nenhum nada Just me And it's enough Because Eu sou completamente louco em palco E quando eu sinto Que o público está comigo Mais louco me torno E as pessoas acabam Por entrelaçar-se comigo Nessa mesma loucura E temos um grande espetáculo Pela frente A minha pergunta é esta O que é que estão a fazer Os grandes Os grandes empresários De grandes festivais Que contratam Muitos artistas Que são moscas mortas Hã? Muitos artistas Sem falar em nomes Muitos têm muito valor Muitos são muito bons Mas há alguns Que valha-me Deus Eu não Nem que me pagasse Eu não ia Mas é que não ia mesmo Porque eu gosto De assistir a um grande performer Em palco É por isso que eu gosto De Gustava Do Prince Com David Bowie Do Michael Jackson Aliás Tu tens uma t-shirt Com a cara De David Bowie Exatamente Aqui está ele Pronto Porque é um grande performer Do Ricky Martin Do Bobby Williams Por aí fora E esses são As minhas grandes referências Grandes performers De palco Não são artistas Que não sabem fazer nada No palco Hã? Esses artistas São os primeiros Que me tentam criticar E deitar abaixo Hã? E esses artistas Não conseguem E não conseguem porquê? Porque eles apenas Têm uma possibilidade E um limite De poderem mostrar E dar o seu espetáculo Às pessoas O limite deles É a interpretação De canções Agora A questão de Além da interpretação Criarem Toda uma atmosfera envolvente Fazerem um grande espetáculo Isso eles não conseguem Qual é o artista Mais aborrecido Para ti, Martínez? É pá Mas as pessoas Estas são a mesma coisa Não é comparar Aqui ninguém se está a comparar Mas criticarem o Prince Criticarem o Michael Jackson Criticarem a Madonna O quê? É pá Mas ganhem juízo Ganhem juízo Criticar quem? Quem faz um espetáculo Monumental em palco Visuais Atitude Soar a camisola O tempo todo Enlouquecer o público Não é estar-se sentadinho Numa cadeirinha Numa viola a tocar E está-se bem Como se fosse agora No confinamento Cada um em sua casa Isso não tem nada a ver Espeitáculo é espetáculo Para isso eu compro um CD E eu sou música em casa E não vou Simplesmente não vou Olha, Martínez Não vais Mas tens que ir Ouvir as mensagens Que estamos a receber Uma delas É do Pedro Ferrara Olá a todos Mais do que o Jorge Martínez Eu gostaria de saber Onde é que ando ao puto Que no muito alouco Disse a celebridade Onde é que tu vais buscar Tanto estilo Ainda há pouco Tínhamos aqui Ainda há pouco Tínhamos aqui Justamente Esse vídeo Desse minuto Aliás, não sei se Podemos colocar É um vídeo Que se tornou célebre Depois dos gatos fodretos Terem pegado Nesse momento E o terem Desconstruído Aí está O miúdo Que pergunta isto Aí vai Não, não é esse Era para perguntar ao Jorge Como é que ele arranjou Tanto estilo Era esta Era este miúdo Deve ser agora Um adulto Se ele nos estiver a ouvir Que através do WhatsApp Nos diga o que é que O que é que está a fazer Neste momento Para além de estar a ouvir a emissão Ora, 960386272 Já agora Martínez Temos o Hélder Que deixa aqui esta mensagem Olá, malta Olá, Fernando E olha Estou muito feliz Com a escolha do Jorge Martínez E digo isto porque Lembro-me da estreia dele No Cabaré da Coxa No mítico Cabaré da Coxa E engraçado Que na reedição 2018 Do Cabaré da Coxa Houve uma homenagem Ao Jorge Martínez Pelos de Alva E a minha questão é Jorge, se tu tiveres conhecimento O que é que achaste da versão Ok, abraço a todos Jorge, sabias desta homenagem Dos de Alva? Claro que sabia Vi E gostei imenso até Os meus parabéns para eles Fizeram uma excelente versão Diferente Mas muito bem conseguida E do Cabaré Do nosso amigo Riunas Que era a loucura também Era a loucura também Era um outro programa Em que eu tinha que lá estar De volta e meia Quantas vezes é que foste Ao Cabaré da Coxa? É umas 4 ou 5 ou 6 Não faço ideia Pronto Possivelmente o artista Que mais vezes foi ao Cabaré da Coxa Sim, isso provavelmente Quase que sim Penso que sim Martínez Há quem diga que São as tuas performances A forma exuberante Com que te apresentas em palco Mais do que a música Que chamam a atenção Sentes isso? Mas é isso mesmo Exatamente Se eu me sentar a cantar Ninguém vai achar a piada Aquilo Quer dizer Mas o que é isto? Está morto? Está morrendo? Está doente? A questão nem é esta E eu Volto a dizer Eu se for ver um Robin Williams Eu sei que vou ser um grande espetáculo É loucura E por aí fora Eu gosto de um grande performer É assim que eu me identifico Seja na linha latina Seja na linha rock Pop, etc E eu só me identifico dessa forma Porque é assim que eu atuo Portanto, dessa mesma forma Eu atuava também no Cabaré As pessoas gostam No Cabaré da Coxa Nós estamos a falar do Leonas Como no Muito Louco Do Figueiras Como qualquer outro Como hoje em dia Qualquer programa Que as pessoas podem ficar Para quem não conhece Ou para quem é mais jovem Portanto, claro que Ainda não eram nascidos E eu já estava com a pirotecnia E ia arrebentar tudo Portanto, estamos a ver, não é? E depois eles chegam Ah, pá, eu não conheço Pois, está claro Acho que fazes muito bem Ora, mas tens que te informar melhor Porque hoje ando aqui Há muitos anos, não é? Martínez Sendo tu de Gaia Nunca foste convidado Por exemplo Para fazeres o fim de ano De Vila Nova de Gaia? Ah, isso é outra questão terrível Eu já havia Até porque há uma grande tradição De pirotecnia Entre Gaia e o Porto Exatamente Porto e Gaia É como sabemos Tanto no São João Como no final do ano Mas, basicamente Mais no São João Mas, de qualquer forma É evidente Que Vila Nova de Gaia Ao contrário Das outras cidades Pelo país Ilhas Onde eu já fiz Salveu sete ou oito ilhas Sete ilhas Que já fiz espetáculos Os Açores Por exemplo Madeira E pelos continentes todos E montanhas de cidades Das quais Muitas delas Eu nem sabia que existiam Portanto, vamos lá ver uma coisa Agora, eu pergunto é O que é que estão a fazer Os responsáveis Da Câmara Uma palavra daqui Para o Presidente Eduardo Vítor Rodrigues Para não me ter convidado Porque quando convidam São sempre os mesmos Ou melhor Nem direi que são sempre os mesmos É sempre o mesmo Que é o amigo Pedro Arbenhosa Portanto, não mais nada Ainda mais E acabou Portanto, em Gaia não existe mais ninguém Nada Esqueçam Epá Ainda estava o Jorge Rocha E o Pedro Arbenhosa E ainda nem sequer ninguém conhecia Para que vejam só a diferença Há quantos adinhos eu ando aqui Eu é que merecia A passadeira vermelha Estão a perceber Porque eu já fiz muito por este país Eu já representei Portugal Em montanhas de países E levei ao mais alto nível A nossa questão Os nossos imigrantes E saber estar Já fui recebido Em espetáculos Com o Vice-Premiro-Ministro Australiano em Sydney Tive o presidente da Assembleia De South Australia A virar o palco Em Adelaide Na Austrália Ganhei um Grammy Pelo regional mais importante Português Sun Em Toronto No Canadá E fizeste o hino Fizeste o hino do Irão? Ah, mas isso é outra história E portanto E fiz Tipo Montes de formas De terem demonstrado Sempre a sua Diremos O seu apoio E o reconhecimento E lhe diria melhor Sentes que não és reconhecido Em Portugal, é isso? Em Portugal há muita coisa Para fazer Que está a medir A dormir A dormir Mas eu dormi completo Se eu estivesse na América Tinha editoras Imediatamente atrás de mim Certo? A contratar-me Grandes empresários Etc Porque tínhamos aqui Um performer Um homem capaz De ter uma multidão atrás De enlouquecer multidões Grandes palcos É isso que os Charles Martin Dizem Quando me levam à televisão Eu não sou igual aos outros Ponha um artista desses Que são muito bons Entraste Estou nos festivais Num programa de televisão Qualquer um que seja Meus amigos E a seguir Metam-lhe Jorge Martínez E vamos ver Qual é a diferença A diferença é Da água para o vinho Ou melhor dizendo Oito para o oitenta Isto é Entre Sem te retirar valor A ninguém Mas esta é que é a verdade E não podem me aprisionar Ou matarem Por eu dizer a verdade Agora o que é um facto É que neste país Não sabem reconhecer bem Essas histórias E depois têm medo De quê? Ah não me abrimir para quê? É como ao festival da canção Porquê que ainda não me deixaram Ir ao festival da canção? Não me deixaram? Porquê que o senhor Nuno Galupim Está à espera de quê? Para não permitir Ser concorrente No festival do meu país Digam-me só Querem que eu concorra Pela Bélgica Pela Suíça Pela Rússia Pela França Outro país qualquer E eu faço Um dia desse É o que eu vou fazer Porque estou cheio disto Não é? E eu fui E nem este ano que passou Enviei uma canção Para o Nuno Portanto para a RTP Não é? Porque isto é um lobby Ah, isto é um lobby Meus amigos Isto é um lobby Não se esqueçam disso É os amiguinhos Dos amigos E dos amigos E daqueles que já lá foram Cinquanta vezes Como um que também já trabalha Ou que já fez músicas E depois peguei nas músicas dele E disse que podia levá-las Para casa de imediato Ainda no tempo das lipsticks Que entretanto Já fez Já esteve em vários Em vários festivais da canção Não é? Como produtor Já esteve em tantos Que como convidado Portanto para produzir canções Que ele próprio gozou E ainda este ano que passou Diz É pá, já nem sei quantas vezes fui Pá, já nem quero saber disso Exatamente É que são tantas as vezes Que eles lá vão Que eu pergunto Então e eu Não tenho direito De ir uma vez Hã? Porquê que não me deixam ir? Meus amigos Quando quiserem Que Portugal Foi o que eu disse já Em vários programas de televisão Ainda este ano Disse no 5h à meia-noite Por exemplo Hã? Quando a Inês Lopes Orçal Me fez a questão Reparem bem Quando quiserem Que Portugal Tenha a capacidade De enfrentar a Europa Com dinâmica Envolvência Espetacularidade E uma grande performance E um grande artista E esse chama-se Jorge Martínez Portanto Portugal e o RTP da Canção O Festival da RTP da Canção Tem mais é que me convidar Depois o povo que escolha Mais nada Não sou a que vou obrigar ninguém Mas pelo menos Deem a oportunidade De termos um grande performance Na Eurovisão E não apenas Aquilo que normalmente temos Que é a falta de performance Isso não pode acontecer Já agora Sentes-te capaz Para ganhar o Festival da Canção E também o da Eurovisão? Só pelo impacto Que eu iria criar Em termos de imagem Em termos de Da forma direta E com o objetivo Claro e evidente De querer ganhar E como ganhar E acreditar que vou ganhar Porque sou diferente de todos E que consigo fazer aquilo Que os outros não fazem Aí sim Penso que Juntando a isso Uma grande canção Uma canção fabulosa Eu penso que não Há hipótese De não chegar Bem Um top ten Um top five Claramente no Festival da Eurovisão E não me diga Que ir no Festival da RTP Da canção Porque aqui Por mais que queiramos É uma pobreza franciscana Não é? Repare Eu não quero atingir ninguém Mas o Jorge Martins Um espetáculo de performer Não pode ir Não é? Não deixa eu ser concorrente Se eu não no galopim Está a dormir Então o que? Escolhe quem? Desculpe lá O Simão de Oliveira Vai-me desculpar Mas o Simão de Oliveira Ir para o Festival da Canção agora Cuidado que tem Epá, mas o que é isto? A Tom e a Helena d'água Estamos a brincar? Hã? Epá, por mais respeito Que a gente tenha Pelo valor desses artistas Que tiveram ao longo De muitos anos Mas agora Estamos em 2020 Não estamos em 2000 Ou 1900 e carqueja Epá, ganhem juízo Epá O meu país tem um problema Esse país Portugal tem um problema E eu sou um homem direto Para falar Para dizer as coisas Para mim Tu precisavas É duas ou três horas De entrevista Nunca era uma hora só Estás a entender? Porque eu ia Bem, está a ser Uma boa entrevista Martínez E o Salvador Sobral O Salvador Sobral É a antítese do espetáculo Teve uma grande canção Fez uma excelente interpretação E teve uma jogada de mestre Foi fazer-se do Antinho E depois infelizmente Ele ganha Ou melhor ele ganha Muito bom para Portugal Foi um momento Altamente Que nunca conseguimos na vida Mas vai estragar O caldinho tudo a seguir Porque logo na própria conferência Da imprensa Diz que se sente um prostituto Se se sente um prostituto Não tinha ido E lembra-se que está a falar Para todo mundo Isto não pode ser Por isso é que depois Outros concorrentes Como é o caso da Suécia Que diz É pá, afinal O Salvador Sobral Não tem só o problema de coração Tem o problema de cabeça Pois tenha Meus amigos Pois tenha E depois reparem uma coisa Ai não tenha Há quem me feia da mão Depois eu estou Vou-vos dizer uma outra coisa Então temos um Temos o quê? Desculpa Martínez Bom, esta estava Martínez Estava a disparar Em todas as direções Na presença do Presidente da República Na presença De toda a gente Estás-me a ouvir? Estou, estou, estou Agora sim Desculpa Nós deixamos-te ouvir Quando tu disseste Martínez E depois temos E depois Aí perdemos a ligação Aliás Jorge Martínez Na verdade Eu acho que ficamos Sem a ligação Do Jorge Martínez Temos que Já está aqui alguém A dizer O Felipe Rivera Foi censurado Não é tudo verdade Jamais faríamos Isso Sobretudo numa altura Destas Em que Jorge Martínez O nosso convidado de hoje Estava a abrir o livro E no fundo A falar sobre Sobre tudo aquilo Que lhe apetece Neste programa A prova oral Que interrompeu As suas férias Para em direto Ouvir Um dos maiores Fenómenos Do ano Jorge Martínez Aqui A dar tudo Literalmente Aliás Fazendo aqui Uma pequena pausa E tentando recuperar Já a chamada Com o Martínez Eu sugeria Colocarmos aqui Um pouco de silêncio O tema Que deu origem A uma espécie De segunda vida De Jorge Martínez Que Que basicamente Se tornou Num vídeo Viral Há pouco Martínez Estava justamente A falar sobre isso Agora fiquem um pouco Só com o som De silêncio E este frio de amor E este calma Que rouba o coração Nesta guerra em que Foi o perdedor E se crava Vem dentro Este silêncio Eterno e morto Como um deserto Do amor Que tu me deste silêncio Tão grande Tão vazio E tão morto Como canta Esta dor De silêncio E chega A cada espaço Em meu corpo Como dólares De silêncio De amor De silêncio De silêncio Alvin Alô Já estou aqui Já conseguimos recuperar Jorge Martínez Já estava aqui Alguém a dizer Que nós estávamos a censurar Isto deve ter sido Mas é dos marcianos Já era Martínez Mas tu estavas numa altura Em que basicamente Era importante O que é que tu ias dizer Ainda te lembras? Em relação ao Salvador Sobre Ele estava a referir O antítese do espetáculo Sim, sim A essa parte ouvimos Pronto E ele ganhou bem Como eu referi Tudo extraordinário Uma balada Muito bem Agora é evidente Nós também podemos mostrar A Europa Que não somos só capazes De ganhar um festival Pelo lado mais Enfim Eu não darei mais melancólico Mas mais triste Ou por uma balada Somos capazes de criar espetáculo E nós temos a tradição do fado Temos a tradição De sermos um país mais Enfim Um bocadinho mais triste Neste sentido E é por isso que a Europa E o mundo Saibam que os portugueses Têm raça Têm power Têm capacidade E é para isso que eu gostava E por isso é que mesmo Eu insisto Com o RTP Com o Nuno Galopim Mas faz favor De me deixar de ser Um dos 19 ou 20 concorrentes Este ano que vem Ou este ano ainda Eu acho que se devia criar Um movimento Uma petição pública Para que Jorge Martínez Tivesse o seu espaço No festival Da canção Tenho a certeza Que neste programa Poderemos Inclusivamente Iniciar Esta petição Para que Jorge Martínez Marque presença Na prova oral Já estou a sentir O apoio Dos ouvintes Estamos a 10 minutos Do final deste programa Jorge Martínez É o nosso convidado Há pouco Não posso deixar de passar em claro Tu disseste que o Salvador Sobral Se fingiu doentinho Martínez Ele precisava de um coração novo Ele não disse que ele se fingiu Ele tinha um problema E tinha um problema Até se curar Não é? Mas o problema que ele tinha E que depois toda a gente Definiu Internacionalmente É que o problema Não era só de coração Era de cabeça E é essa cabeça Que ele me preocupa Não é? Porque é assim E podem-me acusar Muita coisa Mas pelo menos Eu sou racional Naquilo que digo Eu nunca ia Para uma Eurovisão Ganhar uma Eurovisão Da por cima E dizer Meus amigos Eu sinto-me um prostituto aqui E todos os restos Todos os outros cantores As músicas não precisavam para nada A minha era a melhor É para ser no Quinhos Pronto Primeiro ponto Segundo Nunca ia Num espetáculo E era aí que em dia Quando acabou Tivemos a interrupção Online Que é Temos um espetáculo Em benefício Das pessoas Das vítimas Que morreram Queimadas No grande incêndio Que tivemos aqui em Portugal Certo? Recordas-se? Sim, sim Pronto O espetáculo No meio No meio Arena E depois temos um salvador Sobre algo Que parante as câmaras De televisão Todos os canais De televisão Presidente, etc Diz que É pá E se me peidar Toda a gente vai bater palmas E não sei o que Mas o que é que é isto? Que a falta de respeito é esta? Ou seja Uma pessoa lá Porque ganha um festival Seja ele qual for Não se pode dar Ao desrespeito De ultrapassar Tudo que é limite Mas como foi O salvador que ganhou Ele pode dizer tudo Pode mandar Olha Eu vou agora dar um track E eu agora vou fazer assim E eu agora vou fazer assim E eu agora vou fazer assim É pá Pirotecnia É pá Deixa isso de lado disso É pá Mas o espetáculo É até que está calado Não te metas nisso Eu vou usar um casaco lar Tipo do meu avô Que assim Grandinho Daqueles que já Enfim Não sei quando é que fui buscar aquilo É pá E não me chatei Eu canto aqui Faço uns gestos com as mãos Assim daqueles Metados esquisitos É pá E as pessoas vão ter pena de mim Estás a ver E até ganho Espera, como é que tu comentas Esta declaração do Salvador Sobral De resto nós colocamos aqui Justamente essa notícia Em que ele dizia Que a música Não é fogo de artifício Aliás A frase dele é Música não é fogo de artifício Música é sentimento Exatamente A música é sentimento Mas isto para ti não serve, não é? A música é sentimento A música é expressão A música é amor A música é tudo o que tu queiras imaginar Agora A juntar Em conjunção Com a música E com a tua interpretação Interpretação Existe um espetáculo E aqui é que existe o problema É que o Salvador Sobral Como é incapaz Não tem capacidades Para ir mais longe Começa logo Por querer limitar Aqueles que são capazes De ir mais longe Oh Salvador Sobral Então diz-me lá uma coisa Então o que é que seria Do Michael Jackson? Então e uma Lady Gaga E uma Madonna E um Robbie Williams E um Prince E mais este E mais aquele Eram todos zeros à esquerda Tu é que eras o maior Ou melhor Ou um espetáculo Em termos mundiais Não existia Era uma bocaria Porquê? Porque devia ser tudo À salva do Sobral É não faças nada Deixa-te estar quietinho Ganhem-me Mas é joelho Cresçam Cresçam E não me façam E não me façam Sair deste país Pois já estou cheio Disto há muito tempo Ok? Portanto eu estou aqui Para mostrar as pessoas Como é que as coisas Têm que ser feitas Sem papas na língua Ok? Agora Se me quiserem cortar As pernas Então eu tenho a Austrália Eu tenho a África do Sul Eu tenho o Canadá Eu tenho os Estados Unidos da América Eu tenho muitos sítios Para onde ir parar E tenho a certeza Que em qualquer desses países Me levam e me ponham no toque Portanto se eu aqui estou É porque eu gosto do meu país E tenho já outra palavra Para a Federação Portuguesa de Futebol Que também andam a dormir Há muito tempo E eu fiz a melhor canção De todos os tempos Dita por eles próprios Qual? Chama-se Portugal na Frente Portugal na Frente É o título Que mais Que se enquadra Com a própria seleção Tem a participação Do Nuno Matos Da Antena Da Antena 1 Eu digo igualmente O Nuno Matos Como é que Portugal na Frente Não foi eleito O hino oficial Da seleção Martínez? Opa Mas se vives em que país Olha para este penáltico Que eu estou a fazer ali E eu mato E eu mato O Guarda Reis com a pirotecnia E ele fica ali Eletrocutado E o povo ali é golo Mais nada Estão a perceber? É assim que eu faço É a Eurovisão É assim que eu faço É muita gente Tem que ser assim Ou baio ou racha Então Mas estamos a brincar Não estamos a brincar Com isto para não Para as pessoas Que estão a ouvir esta emissão Recordem que estamos a Deixa o pessoal dizer É-te-me só Diz, diz, diz Por que a música não foi eleita? Então foram eleger a música do Pedro Abrinhosa Tudo o que eu te dou Mas essa música de há 23 anos atrás Para fazer meninos Ou uma canção para fazer meninos Que não tem nada de futebol Não tem letra de futebol Não fala de futebol Não fala da seleção Nenhuma música feita para a seleção É Mas vocês estão aqui com a cabeça Onde? O público quer uma música com sentimento Com paixão Ali com entrega Para o público cantar nas bancadas Portugal, Portugal, Portugal É isso que é preciso para os jogadores Para o próprio treinador Transmitir aos jogadores Para ter essa raça Essa força Não é Tudo o que eu te dou Tu me das a mim Mas o que é que é isto? E voltamos a isto Uma balada Para quê? Para eles adormecerem todos no estádio E nós levarmos 10 a 0 Nós devemos estar todos a brincar Isto tem que dar power E a música Atenção Esta música A própria Federação Portuguesa de Futebol O departamento de marketing Ela se ficou com uma melhor canção De todos os tempos Feita Canção original Feita para a seleção de Portugal E eu pergunto Martínez Sabes o que me diz Ah pá Mas sabes como é que é Estão habituados aos chutes Com a casinha É pá A casinha Respeito pela casinha Mas a malta quer uma nova canção Para a seleção de Portugal Para a seleção Tem que ser esta Não há outra melhor É melhor A minha escolha Olha para as pessoas Que estão a ouvir falar Sobre esta canção Eu acho que era importante As pessoas ouvirem um pouco De Portugal na frente Para percebermos De que é que estamos a falar Agora O hino Que Jorge Martínez Se construiu Para apoiar a seleção A seleção de Portugal A seleção de Portugal Chegou o nosso dia Vamos todos apoiar Vamos todos apoiar Futebol tem magia Vamos todos solenar Gritar com energia Portugal com paixão A luz que te guia A bandeira da nação Here we go Portugal na frente Go, go, let's go Ali, ali No estádio a multidão Canta campeão Portugal no top No top do coração Here we go Portugal na frente Portugal, go, let's go Ali, ali Aí está Eu acredito que este tema Ainda pode um dia Vir a servir de hino Oficial da seleção Contará com o meu apoio E possivelmente De todos os ouvintes Da Antena 3 Que estão a ouvir Uma entrevista histórica Com Jorge Martínez Que está a dar tudo E a abrir totalmente o livro Martínez O que é que mudarias Se entende Diz-te Sobre esta música Para te dizer apenas Que a canção Foi produzida Por compositores Que trabalham com a Rihanna Justin Timberlake Jennifer Lopez Entre outros Portanto Não é uma produção qualquer Basta ouvir esta canção Para perceber O grande sessão Que temos ali Que seria extraordinário Para passar nos estádios Martínez O que é que falta A Portugal? A Portugal País Sim Portanto O que é que tu mudavas? Culturalmente 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 No país em si Como é que tu vês Portugal? O que é que mudarias? O país O que mudaria? Mudaria mais oportunidades Para toda a gente Mais igualdade Não é como A ministra da cultura De querer fazer Festivais Apenas para mim Dos educados Daqueles que já pertencem A uma determinada elite Não pode ser Nem da elite A Nem da elite B Nem da elite C Somos todos artistas Todos merecemos o mesmo Mesmo nesta fase De confinamento Todos merecemos o mesmo tratamento Nem que fosse uma verba Como é nos Estados Unidos Não para as pessoas Sobreviverem mensalmente E acabou São 500 euros São mil euros Não interessa Mas já dá para toda a gente Se alimentar E acabou durante A fase mais preocupante Mas não Ninguém recebe nada Ninguém quer saber nada Isto é este país Por alguma razão Vários consultores Chamaram Afirmaram que Portugal É o quinto país Mais corrupto do mundo Ainda pouco Há pouco Essa notícia saiu É pá Por alguma razão Somos um país Primeiro Quem é o primeiro país Mais corrupto Agora fica curioso Mas nós estamos no top five Estamos muito a bons É só panelas É panelas para tudo Tudo E eu não tive panelas Para isto Isto é com mérito O atónio Isto é mérito Estás a perceber? Estão a perceber? Isto fazer uma música E ter o apoio De um grande ícone mundial É um orgulho tremendo E eu em Portugal Nunca me deram Também a oportunidade Para nada Nem para ir ao meu próprio Festival da Canção Do meu país Não te deram Porque ainda não tinhas passado Por este programa Martínez Porque depois desta passagem Pela Provaral Tenho a certeza Que não só teremos Uma petição pública Para que vás Ao Festival da Canção próximo Já há uma petição Para seres presidente Do João Trindade Que nos acaba de fazer chegar Esta petição E eu tenho a certeza Que as coisas vão mudar Ouvintes da Provaral Já perceberam Estamos a ter um programa épico Com Jorge Martínez Por isso mesmo Vamos dar mais 10 minutos Ao Jorge Martínez Mas agora só Para a internet Para as nossas redes sociais Ou então em podcast Onde poderão ouvir esta emissão Na íntegra Quero dizer que Na próxima segunda-feira Será o último programa Gravado Da Provaral Este é em direto Já o perceberam Mas depois na terça-feira Voltaremos com a nossa programação Habitual Sempre em direto Aqui às 7 Na Antena 3 Mas também no Youtube Facebook e Instagram Onde continuaremos Com Jorge Martínez Martínez Queres deixar para os ouvintes Na Antena 3 Alguma mensagem É pá A malta toda Que precisar De força Nem que vocês ouçam A música do Irão Que ainda não falámos nisso Vamos falar aqui Ah ok É que Só preciso mandar um míssil A gente manda Ok Mandámos um míssil Para vários sítios Arrumámos Para a concorrência E deixámos de ser Os quintos mais corruptos E nessa altura Passávamos a ser os primeiros Mas pelo menos Como somos os mais corruptos Do mundo Pronto E pelo menos Tirámos partido disso Não é Agora Não cortem as pernas Ao Martínez É só isso que eu peço Deixem-me ser aquilo que eu sou Aliás A nossa petição Para o Festival da Canção Vai ser com esse título Não cortem as pernas Ao Martínez Será a nossa petição Pública Para que Martínez Esteja presente Na final do Festival da Canção Não te esqueças De pôr reticências A seguir Se não Levam com um míssil É melhor É melhor É melhor Nunca Se não puseis isso Num gelar Não funciona Tem que ser assim Ouvintes da Prova Real Temos muitas chamadas Muitas mensagens Que deixaram a Jorge Martínez E se podem juntar-se a nós ainda Esta emissão não termina aqui Termina na Antena 3 Obviamente Mas continua Nas redes sociais Facebook, Instagram E Youtube Aproveitem E podem deixar mensagens Comentários Vários a esta épica Entrevista de Jorge Martínez 960386272 Estamos de volta Segunda-feira Apenas e só para a Antena 3 Continuamos em direto Já a seguir 960386272 960386272 960386272 Ouvintes da Prova Real Como havíamos prometido Cá continuamos Com Jorge Martínez Convidado de hoje Da Prova Real Ainda no período De férias De agosto Deste programa Mas que está Nesta emissão Estar emissão extraordinária Com o Jorge Martínez A falar sobre a sua carreira E não só Martínez Tu disseste que era importante Falarmos sobre o Irão E sobre o hino do Irão É verdade que surgiu De um convite De Carlos Queiroz Exatamente O Irão estava apurado Para a Copa da Ásia Que se iria disputar No início de 2019 E o Carlos Queiroz Ainda em 2018 Deixou-me o convite E eu certamente Que fiquei extremamente agradecido E tentei Dentro das minhas possibilidades Criar uma canção Que tivesse o respeito Dos iranianos Era muito difícil Conseguirmos uma canção Com uma perspectiva De enquadramento Seja em nível de videoclip Muito complicado também E também em termos de história Em termos de história É muito importante Realçar esta canção Está muito bem conduzida Muito bem feita Eu acho que é um convite Que faço também para ouvirem Para quem ainda não Não teve oportunidade Ou não conhece A canção chama-se All in One Voice Irã Todos no meu salvo Os irão Oficial neste caso Para a Copa da Ásia Da coleção do Irão Já agora Vamos ouvir um pouco Deste All in One Voice One heartbeat Against All in One Voice O que é isso? 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 Vou ser sincero Assim, de momento Não estou a ver quem é Não estou a reconhecer O que é isso? O que é isso? notoriedade, David Santos diz Martínez, tens de fazer um jingle para a prova oral seria uma honra também para nós, mas vamos ouvir então mensagens que nos chegaram, entretanto uma delas do Ricardo Epá, eu estou a ouvir o Jorge Martínez a falar ainda para a prova oral, eu tenho de se lembrar de uma coisa, foram os gatos fedorentos foram buscar o vídeo deles dele, na atuação do muita louco, e o recuperaram para um daqueles programas que eles tinham que eram os tesourinhos de deprimentos ou UPA, que eles tinham quando estavam na SIC aí é que o Jorge Martínez volta ou começa a ser famoso foi em mim, ele nunca foi famoso, eu tenho de se lembrar É, mas não foi aí que tornaste famoso, não é? Se queres responder Ricardo, não está a par de nada rigorosamente, é evidente que os gatos fedorentos foram buscar o extrato de uma atuação no muita louco Epá, mas os gatos fedorentos só vieram muitos anos depois o Jorge Rojas Lipstick já existiam a long time ago estás a ver? Portanto, vamos pôr as coisas no seu devido lugar Portanto, estamos a falar no grupo de maior sucesso e que revolucionou por completo o palco em Portugal na década de 90 se chama-se Jorge Rojas Lipstick e não há mais dúvidas de nada porque eu tenho provas de tudo meus amigos e em breve vou pôr na neto vocês até nem sonham com o vão ver Ok, pronto Agora o que os gatos fedorentos fizeram obviamente foram buscar qualquer coisa só que há aqui um problema portanto, eles foram buscar aqueles sketches porque eram sketches que eles querem aproveitar o momento de dança que curiosamente aquele gesto até o próprio Michael Jackson fazia meus amigos portanto, eu vou dar-me vontade de rir de estarem-me a tentar brincar comigo quando não convém muito que brinquem comigo porque eu tenho sempre palavra na boca porque tenho a razão do meu lado portanto, além disso os gatos fedorentos naquela altura eram os meninos ainda de biberão estás a ver? aliás, um de eles que estava lá na plateia ainda me notou o que ele chegou a dizer esquece-me agora o nome dele usava o óculos e que parecia ele próprio disse olha, parecia um menino sem tempo coitadinho e naquela altura Jorge Rocha era o top e ele ia para casa fazer coisas que se calhar a gente não diz agora só a pensar nas lipsticks não brinquem comigo é verdade os gatos fedorentos também em qualquer momento queiram falar e pôr as coisas no ponto dos is nem é agora lá está o Ricardo vai buscar uma situação do qual ele não tem conhecimento nenhum estão a perceber porque na net não há vídeos que na altura não havia na internet mas ainda muito brevemente eu irei colocar na net vídeos que vocês nem imaginam nem imaginam mas que vídeos são esses Martínez? vídeos de espetáculos o último vídeo aliás é o único ainda com um vídeo gravado em plano estádio das antas do Jorge Rocha de Lipstick no intervalo de um jogo e portanto tem muita coisa porque isto era a loucura do país inteiro portanto estamos a ver há montanhas de informações que as pessoas não estão a par porque depois as novas gerações não viram não havia internet e portanto não conhecem e como não conhecem como é o Ricardo provavelmente vai buscar ah esta história dos gatos fedorentos realmente foram fedorentos e sabes por que foram fedorentos? porque em vez de ir buscar qualquer coisa de positivo foram tentar pegar numa imagem e tentar destrucê-la e isso eu não vou nessa conversa quando tem um sketch de brincar façam eles façam eles a ver se fazem melhor e como eles não fazem melhor são também do género dos críticos de bancada fiquem na bancada que no palco sou lá eu muito bem Jorge Martínez está no palco mas também está na prova oral João deixa uma mensagem se pensar em seduzir ah 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 a noite faz das suas ah 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 mendigos a pedir ah 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 esmolas nas ruas ah 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 queria só deixar aqui esta minha homenagem ao Jorge um forte abraço ao Alvin e a todo o auditório da prova oral uma bonita homenagem Bruno de Minas Gerais ouvinte do Brasil a ouvir esta emissão e deixar também uma mensagem a vida vivi uma canção boa tarde prova oral aqui quem fala é o Bruno nós estamos falando de Montes Claros Minas Gerais eu queria deixar um recadinho aí para o Alvin minha companheira é uma portuguesa que está aqui no sertão norte mineiro e apaixonada por prova oral e ela queria mandar um abraço para todo mundo e a gente escuta todo dia a prova oral grande beijo para vocês tudo valeu bem todo dia não será visto que este programa são a ser emitido às sete mas de qualquer forma queremos agradecer esta mensagem do nosso ouvinte brasileiro de Minas Gerais o Renato já agora o Filipe também é músico não desculpem o Pedro Pedro assim é que é Pedro deixa aqui esta mensagem olá para o oral olá Martínez olá Alvin gostava só de dizer que o Jorge Martínez é um grande artista é meu conterrâneo é de Gaia tal como tu Alvin e gostava de mandar um grande abraço para os dois já agora gostava de perguntar ao Alvin quando é que lhe posso mandar as t-shirts finalmente obrigado podes enviar as t-shirts quando quiseres envia para a Antena 3 e serão muito bem recebidas já agora o Renato deixa outra mensagem olá Jorge Martínez está tudo bem contigo tenho uma pergunta muito simples para te fazer o teu material de pirotecnia tu vais comprá-lo onde? vais ao Piro Piro SOS lá em Coimbrões em Gaia muito sucesso para ti meu amigo um abraço aí está onde é que vais comprar o teu material de pirotecnia? epá olha antigamente ainda no tempo com as lipsticks eu comprava tudo no Le Maître em Londres depois como aquilo ficava por era tão caro tão caro que era igual exatamente igual aos que usavam o Michael Jackson o Rolling Stones por ali fora como já referia há um bocadinho na verdade era tão caro tão caro que eu ficava a questionar-me se eu devia continuar a usar ou se eu devia ficar pobrezinho toda a vida porque o caixa que eu ganhava a maior parte dele ia logo para a pirotecnia e ia dizer por amor de Deus é para a vez isto tem que acabar um dia bom agora relativamente à pirotecnia manual é bem eu acho que a pirotecnia manual eu adquiro-a em em empresas de pirotecnia e eu acho que vocês também podem conseguir agora tem é que convencê-los a vender-vos não é? porque eles só só vendem portanto a pessoas de emprego e que saibam manejar esse material que também pode ser perigoso isso é a mesma coisa que eu estarei num programa como tive ainda há pouco que me recorda com do João Baião em que ele dizia em que ele pega-me posso pegar? opa poder podes agora tenho cuidado e quando pegar tenho muita atenção eu não aconselho isto a ninguém porquê? porque por exemplo este último efeito que eu estou a usar em televisão tem cerca de 50 segundos é pá 50 segundos a chama que fica em arder completamente tem uma distância quase de um palmo do local em que ela é disparada até que começa a espalhar nesse palmo de distância se colocares lá um dedo fica cheio o dedo é queimadura de primeiro grau segura portanto não é aconselhável é perigoso e portanto as pessoas têm que ter muita atenção ao que estão a fazer portanto nunca incendiaste nenhum local onde estivesse a atuar com a tua pirotecnia? eu só às vezes gostava de incendiar alguns locais específicos quem é que tu incendiavas? quem é que tu incendiavas? o Herman José o Herman José uma vez levou a caçadeira e deitou a roda da sorte abaixo no final do programa e eu pegava na pirotecnia e ia a um programa do Herman e estava-lhe o cenário abaixo e dizia-lhe assim oh Herman porque mas porquê começaste a fazer isto? é muito simples tu tiveste quantos anos de televisão quantos programas diz-me lá que é para eu ouvir melhor vou tirar o escuta do que é que eu não estou a ouvir bem quantos? foram assim muitos pois é olha ainda era eu do White Fire ainda era bailarino antes de Jorge Jorge Lipsic que já abria as primeiras partes dos teus concertos estás a entender? tipo aqui na Feira Popular do Porto por exemplo acorda e ali no Teatro Braga lembras-te? ah pois é entretanto eu fui ter com ela ao Café Café várias vezes e eu perguntava ao Herman José oh Herman epá mas eu já fui a todos os programas de televisão só há um que não vou é o teu porquê que tu não me levas ao teu programa? porquê que tu nunca me levas? calma ok olha agora estive na televisão da Galícia vi só esta extraordinária apresentação que eu fiz lá e dou-lhe o K7 VHS na altura para tu veres e está lá o João Munchico ao lado portanto toda uma série de pessoas que trabalhavam com ele o Munchico quer dizer portanto e a partir daí ele ouvia ia ver na Galícia na televisão da Galícia são duas mil pessoas de pé dizia bravo ia dizer Jorge tienes que envolver a gente te lhe ama aqui te adora então se me adoram e eu quem me dera ficar lá porque a partir do momento que eu passo a fronteira para o lado de cá já vai começar o problema é verdade começa logo o problema aqui pela falta de capacidades para isto para aquilo para aquilo e sobretudo pela falta de capacidade de saber dar valor a quem tem valor porque aqui é só raivas é só invejas é só tretas disto e tretas daquilo e portanto com tantas tretas destas eu fico revoltado é evidente só que eu sou uma pessoa muito honesta e digo aquilo que tem que ser dito quem me conhece sabe que eu sou assim portanto aquilo que eu tenho para dizer eu digo gostem ou não gostem não é? agora que é hipócrita estar em cobrir as instituições não isto é verdade que se passa então o Herman José voltado ao assunto perante a evidência de eu ter o melhor projeto latino em Portugal basta ver essas imagens basta porem na internet porem lá o bailar colados ou porem o sonhar para verem o que é o melhor apresentador da televisão da Galícia apelidado de Ricky Martin português de termos ali propriamente digo o público no final a bombardear-me com cravos nunca aconteceu com ninguém nem com a Madonna espanhola que estava lá espera lá estava lá o Ricky desculpa estava lá o Ricky Martin português e a Madonna espanhola estava lá Marta Sanchez que é no mesmo programa que eu que é uma das cantoras mais conhecidas em Espanha que vendeu só naquela altura meio milhão de discos quanto aos Os Martins não vendia nada mas entretanto entretanto vamos ver quem é que tem o grande destaque do programa pois é verdade foi o Jorge Martins não foi a tal cantora que vendia meio milhão e que é grande mador da espanhola na altura a Marta Sanchez mas sim o tal cantor que era apelidado Ricky Martin português e que era português sou eu Jorge Martins é só irem ver eu não invento Alvin tu conheces bem eu não invento eu digo as verdades e todas as minhas verdades são explícitas em vídeos em documentos para toda a gente poder ver e que só quem não quer ver é que parte para o insulto para a crítica ou para me tentarem bloquear partir as pernas ou me tentarem não deixar ir aqui ou lá estão todos a dormir é como os empresários grandes empresários que estão a dormir querem um Robbie Williams chamem o Jorge Martínez querem o Ricky Martin chamem o Jorge Martínez agora vou chamar quem? artistas que eu estou a dormir ao 25 minutos ou então que eu sento e depois eu estou ali vou tomar um café ou vou ver uma cerveja e passar uma hora o espetáculo está igual exatamente como começou só as músicas é para mudando o espetáculo não existe é preciso mudar esse conceito eu não critico ninguém nem nomes agora é uma coisa se qualquer é ter as minhas oportunidades que é para mostrar ao país e a quem gosta de mim que está aqui um grande artista agora porquê tentar cortar as pernas não deixando não conseguem entender perguntem aos meus fãs que gostam de mim perguntem aos meus fãs porquê que eu não estou nos grandes festivais porquê porquê que eu não estou porquê que eu estou ali no braço de braço como disse o nosso amigo há bocadinho o António o Pedro já não me corta bem Pedro e que termina no corpo em ombros em ombros aliás nós vimos algumas imagens disso Martínez estamos a acabar o programa temos uma última mensagem que nos chega do Filipe que é músico e que dá a opinião sobre o que diz Martínez Olá Alvin estamos a ouvir agora o programa com o Jorge Martínez e neste carro estão dois músicos e nós achamos que o Jorge Martínez tendo a pessoa que é e tendo as opiniões que tem não merece de todo um lugar na Eurovisão e gostava de saber o que é que ele acha disso o que é que ele acha de qualquer artista que se preze que esteja a ouvir potencialmente achar que ele não merece sequer este espaço da Anteira que está a ter Martínez esta mensagem não é assim muito elogiosa mas como é que és? Oh Alvin não vale a pena isto é assim temos as pessoas que gostam e as que não gostam e ponto final este país é assim vamos ser direto eu nem sei quem é este tal de Filipe mas é assim há atrasados mentais há pessoas que têm a falta têm a indecência de nem sequer saberem o que estão a dizer pois se a artista que merece que está no Festival da Eurovisão é o Jorge Martínez se não façam-vos um convite levam vocês vão vocês e os vossos amigos todos estão no carro fazem um espetáculo fenomenal não brinquem comigo lá está eu não tenho paciência para isto eu não tenho paciência comigo levam logo por isso é que se há alguém que tem que ir para o Festival da Eurovisão é o Jorge Martínez olha se há alguém que consegue ter um vice-primeiro-ministro de Sydney na Austrália num espetáculo que mais ninguém teve foi o Jorge Martínez se há alguém que faz um espetáculo e um videoclipe com o Atómio e é dito de espectacular é o Jorge Martínez se há alguém que é capaz de conseguir muita coisa é este homem que está aqui que se chama Jorge Martínez que não merece ter comentários infelizes e portugueses desta gema que nem sequer mereciam assistir a um espetáculo e espero que nunca estejam bem eu também espero que basicamente consigamos acabar este programa que está a ser épico não me lembro de uma entrevista tua ser desta forma tão reveladora duas últimas questões a primeira desde o início que te queria fazer esta pergunta que é onde é que compras a tua roupa quem é que faz a tua roupa Martínez deixa-me só referir-te ainda sobre esta questão que me disseram há bocado salvo porque eram músicos não eram? sim eram dois músicos lá está é tal classe chegamos lá facilmente para quem nos está a ouvir é que nós temos um meio artístico que não é unido é unido para a treta cada um é para o seu lado e portanto a maior parte deles vão é tentar criticar porque não fazem aquilo que eu consigo fazer agora eu esperava era que conseguissem fazer esperava era que tivessem a decência e dizem assim epá este gajo faz um grande espetáculo este gajo tem capacidades de fazer aquilo que se calhar a maior parte não consegue por isso vamos de apoiá-lo mas não epá este homem não pode ir ah não este homem é um alvo a bater onde é que está a pistola epá vocês peguem numa pistola que eu mando um míssil do Irão e vocês vamos lá ver quem ganhar quem ganha se é uma pistolinha ou se é um míssil está bom? Martínez responde-me só estas duas questões a primeira em relação à tua roupa quem é que te faz a tua roupa? a roupa eu sempre procurei desde o início criar modelos próprios eu fiz muitos modelos não sou um estilista mas criei muitos modelos das lipstick também mesmo em fatos meus mandava costureiros fazer alguns próprios eu acabava também por dar o meu jeito e depois mais já durante os Os Martínez eu parto já para uma linha mais em que nas incursões que faço nos meus torres pelos continentes acabo de comprar as roupas que pretendo adequadas a cada tipo de performance a cada tipo de visual enquadrado com a música ou com o videoclip que vou ou que pretendo fazer Martínez última pergunta então e as mulheres na tua vida? não te vejo a falar muito nisso andaste com alguma das lipsticks? epá para ser sincero acho que sim eu tive sempre pronto agora já não é top secret isso não faz mal mas eu tive sempre interligado com alguma das lipsticks das 5 formações que houve ah é isso é uma grande revelação portanto portanto foi houve sempre uma das lipsticks que tinham um relacionamento contigo ou uma ligação maior é isso? exatamente nunca te aconteceu namorares com uma das lipsticks e depois ires para outra? isto é namorares com as duas? não, não, não isso não não, tive sempre o mínimo discernimento para ver que lugar epá não estás a ver o que era aturar na década de 90 e mesmo hoje em dia quanto mais na década de 90 mas pá se calhar era mais fácil na década de 90 que hoje em dia atenção é que havia uma uma perspectiva diferente da abordagem da mulher a mulher procurava a solução e a sensualidade de uma forma natural portanto não era tão criticada no sentido em que hoje em dia por causa da internet por causa das fotografias dos vídeos elas têm um medo terrível de qualquer coisa então se calhar cortam-se um bocadinho naquilo que era a facilidade de antigamente poderem portanto revelarem-se melhor ou mais facilmente porque era apenas da televisão pronto de qualquer forma a mentalidade que eu colocava nas lipsticks era uma mentalidade de que eu farei por vocês o melhor que posso se há alguém aqui que queria a melhor imagem para a mulher embelesá-la torná-la bela torná-la apetecível torná-la desejada torná-la uma escultura se possível era eu por isso é que as lipsticks conseguiram ser também igualmente é pá foi um ícone feminino ainda me recordo que havia os reis da música nacional em que foi no Teatro São Luís em que eu fui elegido no Top 5 também naquele ano que era com o Castro que organizava o Carlos Castro o Carlos Castro e as lipsticks também como no lado feminino conseguiram ficar também num honroso quinto lugar isto é eu fico assim bem extraordinário o que é que é feito das lipsticks de algumas delas sabes o paradeiro alguma delas se tornou conhecida a fazer uma outra coisa não assim eu acho que elas respeitaram em parte a carreira que tiveram durante a ligação que tiveram ao grupo no entanto eu reconheço que depois não estarem com a responsabilidade de se produzirem de se tornarem belas quase diariamente de terem aquele rigor que tinham quando estavam com o grupo que era entrevista de entrevistas diárias viajes, espetáculos televisões até uma série de corridas loucas portanto isso fazia como que elas estivessem no seu máximo no seu apogeu no seu limite com o tempo foram saindo portanto foram-se facilitando dia a dia portanto como é normal e abandonaram o meio musical é isso? sim, exatamente não estou a ver nenhuma que tenha ficado portanto na linha musical Martínez temos que acabar esta entrevista quero-te agradecer o facto de teres vindo foi para mim e para todos aqueles para toda a equipa da Provaral um privilégio ter-te aqui também no mês de agosto calculo que também estejas de férias dizer que vamos criar de facto uma petição sobre o título não cortem as pernas ao Martínez se não levam com o míssel para que Martínez garanta a sua presença no Festival da Canção na RTP não sabemos se vai surtir efeito ou não mas sabemos que o vamos fazer para apoiar esta candidatura e no fundo realizar o sonho de Jorge Martínez queres dizer alguma coisa para o final Jorge? Nuno Galopim faz um favor a ti próprio ao país dá-me um dos 18 lugares um dos 18 concorrentes a poder apresentar uma canção original ao Festival da Eurovisão é só isso eu daria tudo daria tudo Martínez para te ver no Festival da Canção eu e todos aqueles que estão a ver esta prova oral porque agora eu vou dizer só para arrematar então aí eu não posso ir mas podem ir cantores que nem um disco gravaram nem nunca deram um espetáculo e terem convites para fazerem música para um Festival da Eurovisão para aquela responsabilidade é pá mas isto é brincar com quem mais uma vez isto é o que aconteceu ainda recentemente o que é que estão com a canção ai nada e vejo aqui para o Festival da Canção sem não ser experiência de nada é porque o Nuno Galopim achou que eu podia ser concorrente muito bom Jorge Martínez convidado de hoje da prova oral segunda-feira estamos de volta Martínez um abraço e um bom ano 2020 ou o que resta dele é um prazer foi um prazer vai ser sempre um prazer estar contigo nos seus programas Fernando Alvim you are the best obrigado Martínez you are the best esta mensagem de Martínez para o final deste programa um abraço a todos e até breve vamos lá meninas prontas? fora que isto é para o programa da Atena 3 ah pois é todas em formação e é para o varal não é? prova força meninas Prova! 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 Um abraço bem nois!